Mua-ha-ha-ha-ha Olá galera, mais um vídeo de Halloween Ah, au No vídeo de hoje eu vou mostrar o seguinte Essas garrafas aqui Que você pode usar pra decorar, tanto colocar flores aqui dentro Ou você pode colocar aromatizante de ambiente Numa massinha, ó, você pode colocar o aromatizante aqui dentro E aqueles palitinhos aqui Enfim, tem várias utilidades Ou apenas enfeite E eu vou mostrar passo a passo pra vocês de como fazer São todas garrafas que você pode reutilizar de outras coisas Por exemplo Essas pequenininhas são daquele leite de coco São reutilizadas Essa daqui é de shreps Também reutilizei Essa daqui, se eu não me engano, tinha molho de tomate Enfim, são todas garrafas de produtos que você usa na sua casa Você vai estar reciclando alguma coisa e ganhando um objeto novo de decoração Ok, o bom disso é que vale não só para o Halloween Você pode decorar de dos namorados, de Páscoa, de Natal, do que você quiser Não precisa ser só de Halloween Mas hoje eu vou ensinar de Halloween pra vocês Alguns se parecem poções, ó Ingredientes para poções E esse daqui eu fiz uma coisa mais douradinha, mais glamour Halloween mais glamouroso, certo? Então vamos começar Vem comigo Eu pintei as garrafas pretas e brancas Vamos começar pelas pretas E aí eu procurei imagens na internet que fossem de rótulos de poções De coisas de Halloween E existem muitas opções E aí com a ajuda de um pouquinho de mágica Eu cortei os papeizinhos Coloquei cola branca num papel Com um pincel eu espalhei na garrafa Onde eu achei que fosse pegar a embalagem, né? E aí eu colei Onde não tinha pego cola Eu fui passando depois com cuidado A mesma coisa com as outras A mesma coisa com as outras Agora é só deixar secar Agora eu vou pôr mais cola por cima da imagem Vou espalhar com o dedo mesmo Porque o pincel é muito grosso As cerdas podem arranhar a imagem Estragar a imagem A mesma coisa com o dedo mesmo Pode demorar alguns minutinhos Então vamos de novo usar a mágica Prontinho Depois que a cola seca Eles ficam brilhantes E bem protegidos Agora é só usar como quiser Para as garrafas brancas Eu usei um molde oval E um papel dourado E desenhei nele Três bolinhas dessas Mais uma ajudinha Prontinho E aí eu cortei elas Prontinho E aí como vocês já conhecem o processo É só colar nas garrafas E vamos para mais uma ajudinha Prontinho Elas já estão Meio caminho andado Agora Com cartolina preta E mais um molde tirado da internet Eu vou fazer uma moldura Mas para agilizar as coisas E cá estão os desenhos Agora de novo Resolvido Agora Eu vou usar Essa moldurinha Aqui Em cima do dourado Já colei nas três E mais uma vez Eu vou passar a cola aqui Só na moldura Eu já passei uma vez Vou passar a segunda camada agora Para proteger essa parte de papel aqui O último detalhe dessas garrafas São essas mini aranhinhas Que eu vou colar aqui no meio Como elas são de borracha Eu vou usar a cola quente Para poder colar elas ali Eu coloco um pouco de cola quente Aqui no meio Pego a aranhinha E aperto ela aqui Agora É só usar para decorar Ou vocês podem usar adesivos já prontos Como eu usei nesses aqui Com um livrinho de adesivos Que veio no livro A magia do cinema Então ele tem uma série de adesivos Eu já usei alguns Como dá para ver São vários Muito legais Que dá para você fazer Essas decoraçõezinhas também Esses aqui São temáticos de Harry Potter Fica super legal Agora é só você usar Onde você quiser Colocar o que você quiser Dentro Flores Galho seco Não me interessa O que você vai colocar O importante é que você decore a sua casa E me ajude a trazer o Halloween Para o Brasil Então vamos começar Decorando a nossa casa Se você gostou Dá o seu joinha aqui Se inscreve no canal Comenta Me conta o que você está fazendo E como você está decorando a sua casa Para este Halloween E até o próximo vídeo Se tiver de Halloween Fala para eles Que você vai se fantasiar Vai por fantasia É Vai por uma fantasia Que fantasia Vai por uma fantasia E aí Vem cá